Salve salve galera, essa é mais uma edição do almanacs coleções galera eu sou ricardo ribeiro e galera voltando aqui está virando um quadro tá predileto aqui no canal tá que são um unbox da rica galera box da rica o comprazinho que eu fiz aqui ó na rica tá chegou um pedidozinho modesto humilde tá mas muito especial ok chegou estava ansioso para ele chegar aí tá bom é antemão quero pedir que que aqueles que não são inscritos por se inscreva no canal tá vamos formar o almanacs coleções gigante tá é quero desejar boas-vindas aos novos inscritos no canal galera tá e sem mais delongas tá é isso que eu pedi do meu tava vamos começar aqui o nosso corta-corta tesourinha tesourinha amiga é o corta-corta é o corta-corta do unbox eu vim aqui cortar aqui ó todo cuidado vou mostrar para vocês o quanto esse pedido esse pedido em mim veio especial galera olha só o que vê olha então o que vê um mo�� erstagem aqui galera isto aqui galera e tá você já tentando uma parinha tava chover se mais uma coisa com 1 extrangos em que mal é tsurana tá rezitá pelo opva fazer conteúdo número mas o namorado olha só que olha entre um duplo e um cadre 20 minho pronto vem de poupon Rosa de Versailles, é um título de um mangá, veio pra mim, ó, da JBC, tá, ó, veio um mimo, né, um brilhozinho, ó, de um mangá da JBC, Rosa de Versailles, galera, não conhecia, tá, é, maneirinho, tá, show de bola, então, olha, tem mais um cardzinho aqui, também, ó, deixa eu ver aqui, ó, interessante, né, Rosa de Versailles, não conhecia, tá, ó, veio pela Rica, ó, é tipo, tipo, postal, né, ó, ó, endereçado e tudo, ó, muito maneiro, valeu aí, pelo pessoal da Rica, brigadão, então, galera, é o seguinte, isso aqui, tá, olha o que chegou, galera, é, isso aqui foi uma coleção lançada, pela parceria com a editora Grobo e com a Coca-Cola, tá, que foi a coleção da Turma da Mônica, com edições de Coca-Cola, é, isso aqui na época foi feito na promoção, acho que você juntava 15 tampinhas, tá, vai até aparecer aqui, ó, tá, no alto do vídeo, você juntava 15 tampinhas e você trocava por uma edição da Turma da Mônica, né, aí saiu a edição da Turma da Mônica, coleção Coca-Cola, tá, tem a, o, a arte da Capo, né, com a carinha deles na tampa da, 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 da garrafa, ó, ó, fininho, ó, pela editora Grobo, deixa eu ver se tem a data aqui certinha, isso aqui não saiu na banca, tá, galera, isso aqui não foi vendido, isso aqui foi trocado, era tudo pela promoção, ó, oico, ó, oico lação, tá, ó, muito maneiro, ó, cebolinha, ó, você tinha duas cebolinhas, ó, tinha histórias duas cebolinhas, ó, muito maneiro, e novinho, né, eu já falei com você, né, essa questão da, comprar da rica vale a pena, né, ó, novo, novo, parece que saiu da, né, saiu da editora, saiu da banca agora, ó, ó, novinho, tá, ó, condições sensacionais, tá, ó, muito maneiro, tá, é, ó, tem duas cebolinhas, da Mônica, tá, ó, muito massa, ó, ó, quarta capa dela, ó, um beijinho pra você, da Mônica, maneiro, né, ó, isso aqui foi, ó, né, uma, um promocional, né, da época, em 1990, muito show, ó, novinho, tá, tem da Mônica, tem do Chico Bento, tem etiquetinha aqui, que mais, né, ó, o Chico Bento, ó, eita, ele com o nholau, com a onça, né, ó, muito massa, tá, ó, muito show, do Chico Bento, da Magali, tá, da Magali, ó, que é um teco, não, ó, foi um sorvete, ó, muito show, ó, muito bozeza, histórias, ó, isso aqui ganha um carinho na conexão, né, galera, ok, da Magali, e do Cascão, ó, Cascão, vem a quarta página, né, ó, é isso aí, cara, tá, ele com a sua latinha de lixo, ó, muito mais adiante, tem passatempos, né, dando revista, dando revista, né, histórias, né, histórias curtinhas, né, que vinham na edição da Editora Globo, tirando os almanacs, né, da Turma da Mônica, a maioria das edições era fininha, fácil de ler, rápido de ler, prazerosas, tá, muito show, beleza, e esse, galera, é o box da Rica, tá bom, vem trazer aqui, ó, a edição, a coleção completa é essa aqui, ó, do Cascão, da Magali, do Chico Bento, da Mônica, e do Cebolinha, beleza, tá, que eu venho trazer pra vocês, tá, é, quero pedir aí que ative seu sininho, notificações, galera, não perca nenhum vídeo do Almanacs, coleções, beleza, é, acompanha o Almanacs, coleções, Facebook, Instagram, e quem gostar, galera, dê seu like, dê seu joinha, e esse é mais um vídeo aí, tá, na nossa série de vídeos diários, dessa vez aí, um box especial da Rica, tá, eu vou encerrando por aqui, um imenso abraço a todos, e até mais.